Fala meu povo, tudo certo minhas negas? Então, hoje tem a nossa proposta de maquiagem pro Natal aqui, tá? Algumas de vocês me pediram no último tutorial que foi da semana retrasada porque semana passada eu furei com vocês, né? Eu sei, me perdoem, mas foi uma semana muito corrida pra mim Você pensa naquela semana punk, foi essa semana, então Hoje eu trago uma maquiagem com um detalhe verde Roupa, por quê? Porque verde é bonito, verde parece com o Natal E assim, essa maquiagem aqui, por mais que ela tenha o toque verde embaixo do olho Eu usei um verde um pouco mais fechado, ficou uma maquiagem neutra Então você pode usar com qualquer cor de batom que vai ficar bonito Se você gosta de vídeo assim, já deixa o seu like aqui embaixo pra mim Se você não é inscrito no canal, se inscreve Já clica no sininho pra ativar as notificações, tá bom? Eu só usei produtinho top de fácil acesso pra vocês aqui nessa maquiagem Então, minha nega, se joga, vem comigo aprender, vê como eu fiz esse olho Vem tentar se inspirar aí Um beijo e partiu o tutorial Bora lá então fazer esse olho Não tem segredo Meu olho já tá meladinho do corretivo que eu usei Que eu não coloquei muito pó na minha pálpebra Eu começo esse esfumado com a palhetinha Mystery da Routy E essa segunda sombrinha aqui, que é um nude, né? Um marrom bem clarinho Com o pincel E25 da Sigma virado de lado Eu coloco aqui, ó, no meu côncavo E esfumo até aqui no cantinho do nariz, assim, marrom Porque ele é bem suave Então ele vai me dar só uma profundidade, assim Só um comecinho pro nosso esfumado Eu vou trocar de pincel Esse aqui é o Base Shadow Brush da Real Techniques E vou vir nesse marrom avermelhado aqui E agora eu tenho isso Porque esse marrom, ele esfarela demais Então você tem que pegar e tirar o grosso dele E vir construindo essa camada aqui no olho Aos poucos Porque se não, se você tiver que nem eu aqui Com a pele pronta Vai cagar tudo, colega Você vai depositando na sua pálpebra móvel Levando em direção ao côncavo, esse marrom Volto com aquele E25 Com a sombra marrom mais clarinha E esfumo essa borda aqui Pra não ter aonde começa o marrom claro E nem aonde termina o marrom escuro Com um pincelzinho mais fofinho Eu vou vir na sombra agora Da Vult também Da paleta Glam A 06 em tons de verde Vou vir nesse rosadinho aqui do começo E vou aplicar abaixo da minha sobrancelha Que já ilumina e já limpa esse esfumado Tirando a marcação dele Se tiver alguma marcação Peguei esse dourado da paleta Glam E vim aqui no cantinho interno E passei ele E olha como ficou lindo esse dourado Só que a hora que eu passei ele molhado assim Eu achei que ele ficou muito forte Eu vim com o pincelzinho Esfumar E tirei essa marcação E por incrível que pareça Olha aqui, eu esfumei Ele ficou mais bonito ainda A caneta lapiseira preta da Vult também De longa duração Eu pintei a minha linha da água Bem pintadinha E eu esfumei primeiro esse preto com o pincel lápis E depois com o pincelzinho chanfrado Eu vim com esse verde aqui do meio Aplicando por cima Alguém tinha me pedido uma maquiagem com detalhe em tom de verde Na realidade uma maquiagem verde Só que Eu não achei legal uma maquiagem inteira verde Eu acho que um detalhe verde ficaria mais bonito Porque te dá mais possibilidade de usar essa maquiagem Agora nas festas Do que se eu fizesse ela toda verde, sabe? Então eu optei por trazer uma make com um detalhe verde Voltei com aquele pincelzinho lá E esfumei isso aqui E de sombra é isso Acabou a sombra no olho Voltei com a lapiseira preta E fiz um delineado bem mal feito Até o meio do meu olho Assim, bem mal parcamente mesmo Só pra E o foco é aqui, querida Não é lá na minha cama Bem grosseiro E Esfumei com o mesmo pincelzinho Esse lápis Até o começo do meu olho Criamos um delineado escumadinho Só pra escurecer a base dos cílios Por quê? Porque se a Diva caminha com ele Se deu o trabalho de fazer um vídeo sem cílios Por que que eu que também não tô me sentindo à vontade de cílios Meu olho tá cansado Provavelmente tanto na noite do dia 24 quanto do dia 31 eu vou estar extremamente cansada Porque eu trabalho nos dois dias Por que que eu vou ficar comendo cílios no vídeo pra vocês? Se a minha realidade não vai ser essa Então não vamos ter cílios E sim uma máscara de cílios muito boa Essa é a Voluminos Milliono Exas Da L'Oreal Se você achar essa máscara Compre porque ela é muito boa E aí eu vou dar umas duas mãos de máscara de cílios aqui Pra ficar com um cílios bem bonito Bem poderoso Vou passar o batom Luísa Da Bruna Tavares Eu amo o tom desse batom Estamos prontas É essa a opção de make minha para o Natal Oficializada Acho que é a maquiagem que eu vou acabar usando Me segue lá no Instagram Se você quiser ver se foi essa mesma maquiagem que eu usei na noite de Natal Eu deixei aqui pra você Me segue lá pra você ver se foi essa que eu fiz Semana que vem trago a opção pra vocês de ano novo Provavelmente essa é uma opção muito iluminada Com bastante glitter clarinho Mas vai ser porque eu amo glitter clarinho Quando o ano novo acho que fica lindo Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem Não esquece de se inscrever aqui embaixo De deixar aquele like De comentar, de compartilhar De fazer tudo que você puder pra me ajudar com as amigas Beleza? Um beijo E tal